Oiê! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos ter pedido de seguidora. Ela me pediu durante a Black Friday pra montar alguns looks com essa calça branca, a pantalona maravilhosa da A Collection, da nossa Rene. Ela é de crepe, lindíssima. Ela tem um caimento e um movimento bem elegante. E é isso. É isso que eu vou fazer hoje aqui, domingo, dia 4, com vocês. Vou montar alguns lookinhos e inspirações. Já que tá chegando o final de ano, vocês estão com muitos convites, não é? Vocês estão muito chiques. Convites aí pra solenidades, convites pra festas de final de ano, confraternização, almoço, jantar, enfim. Então, vão de branco, porque sempre dá certo, traz aquela informação de paz, de leveza, de tranquilidade que o branco dá, não é? Fora aí que dá uma elegância. Eu acho que roupa branca é super elegante. E a carinha do verão, não é? Clarinho, bem fresquinho, roupinha branca, tudo de bom. Então, roda a vinheta e vamos começar o vídeo. Música Antes, porém, primeiro, sempre, sempre agradecer a todas as meninas que ficaram comigo aqui na Black Friday, tá? Que compraram, que aproveitaram as promoções, principalmente de bolsa de sapato. Vocês me mandaram um feedback, um retorno, dizendo que compraram, que gostaram, que renovaram aí as suas bolsas, não é? Então, eu acho que foi bastante aproveitável essa Black, principalmente na questão dos acessórios. Tanto aqui no YouTube, como no Instagram, as meninas se jogaram na promoção das bolsas, dos sapatos. Terminou ontem, por sinal, dia 3, ontem à meia-noite. Teve menina ainda comprando ontem. Então, eu fico muito feliz que vocês me deram um retorno muito bom. Um feedback falando que compraram, tanto a promoção dos vestidos também. E eu fiquei muito feliz, porque vocês conseguiram aproveitar com precinhos mais em conta. É pra isso que a Black Friday serve, pra gente comprar com preço mais em conta. Vai vir o Natal agora, espero que a Rene também traga bastante promoção de Natal. E a Angel aqui vai informando tudinho, tudinho pra vocês, em primeira mão, né? Pelo menos eu tento. Se possível, se precisar, eu faço plantão novamente, tá bom? Porque essas listas selecionadas, geralmente, elas têm um prazo curto. Então, a Angel tem que correr pra falar pra vocês. Se possível, for, me siga no Instagram, que lá é tudo mais rápido, mais dinâmico. E é isso, gente. Olha só, vídeo de hoje. Eu vou falar também algumas curiosidades ao meu respeito, curiosidades pessoais. Que durante a Black, vocês me perguntaram. Tem menina que não sabe se eu trabalho só com YouTube, se eu tenho outra coisa. Como é que tá o meu Fabrício, não é? O meu italiano. Tem menina que chegou muito recente, não sabe nada de mim, fica vendo só provador, provador, provador. E fica nessa curiosidade que é super normal. Então, hoje, durante o vídeo, vai fluir normalmente essas informações pra vocês. Entre um lookinho e outro, uma informação pra vocês, tá bom? Vamos lá começar, que eu sei que vocês gostam de ver roupa mesmo. Primeiro look com a calça branca. Primeiro look com a calça branca é tudo branco. Total white, todo branco. Que é aquele look bem final de ano. Essa blusa é recente, tá? Ela tem um coração lindíssimo aqui. Um trabalho belíssimo na manga. Ela é de viscolinho. Tem um elástico aqui. Tamanho M da A Collection. Blusa bem novinha aí. Ela é recente. Entrou faz poucos dias lá no site. Vou deixar o link dela aí pra vocês. Tem lastex aí atrás. E ela é uma delícia de se usar. Pra quem gosta desse estilo, essa eu super recomendo. Vocês sabem, né? Eu gosto desse estilo mais romântico, elegante. Com um trabalho, assim, diferenciado. Eu acho que agrega no look. A calça aqui casou super bem. Inclusive, o comprimento da blusa, né? Vai de encontro com o cos da calça. Essa calça, eu preciso falar alguma coisa? Vocês já viram várias vezes aqui. Eu tenho dessa branca e tenho a verde. A verde, lima, limão. De tanto que eu gosto. Essa é a 40. E ela é um pouco transparente. Usa-se com shortinho aí nude, tá? Da marca que você preferir. Eu uso trifil. Gosto muito. Não fica marcando nada aí atrás. E ela é elegância em pessoa. Acho que funciona super com uma rasteirinha dourada. A carinha de festa de final de ano. O dourado traz isso. Cor, né? Da prosperidade. Da riqueza. E rasteirinha dourada é só o que tem na nossa rene. E eu vou deixar o link aí pra vocês de algumas, tá bom? Inclusive, essa tava na lista aí dos calçados e das bolsas. Então, gente, muita gente comprou essa rasteirinha. E outras também, porque essa é... Essa não. Foi a hora, né? Tomara que volte essa lista aí pro Natal. E eu sou a primeira pra informar pra vocês. Vamos pro próximo? Vamos lá. Agora, eu trouxe outro look todo branco com camisa, gente. Essa camisa, vocês já conhecem também, mas olha como ficou lindo. Parece até um macacão. Não é? Já é uma outra proposta. E aqui vai crepe com crepe. Os dois tecidos, por isso que fica mais uniforme, não é? Mais bonito de se ver, do que misturar dois tecidos diferentes. Não que fique... Não fique bonito. Fica bonito também, mas quando os dois tecidos são o mesmo, fica melhor ainda. Não é? Bacana, não é? Eu vou fazer o seguinte também. Eu vou abrir essa blusinha e vou colocar uma corzinha aqui pra depois vocês me falarem que tudo, tudo branco, branco, branco. Dá pra usar também a calça branca colocando uma corzinha. Mas eu não resisti, porque eu acho que esse look aqui é um dos mais belos aí no Total White que tem, que eu tenho aqui em casa. É isso. Blus em crepe, a collection, tamanho M e tamanho M. Mas tomem cuidado quem tiver o braço mais cheinho, porque, olha, ela fica no limite pra mim, tá? Se tiver o braço mais cheinho, pegar a G. Atrás fica assim, perfeito. Olha como o botãozinho dá uma ligação nessa brancura toda. Fica bonito a cintura e dá um toque de classe, porque tem o douradinho. No pé, mesma coisinha, sandalinha, na próxima eu mudo, tá? A sandalinha. Então, vamos aqui conversar um pouquinho e informação importante, mega importante, gente. Cupo Êndio, como é que tá a situação do cupo Êndio? A dona Rene tá com crise de identidade, cada dia é uma coisa e é isso. Toda informação que eu tiver sobre o cupo Êndio, eu sempre vou deixar fixado no primeiro comentário, tá bom? E hoje, dia 4 de dezembro, ela tá dando 12% off só na primeira compra. Ou seja, só se você comprar pela primeira vez no site. Pois é, gente, não tô feliz com isso, mas é o que tá acontecendo. De qualquer maneira, de qualquer maneira, como o site aí, às vezes, né, dá um rebuliço, sempre tente. Esse é o conselho que eu te dou. Sempre tente, mesmo com essa informação, clica no link, tenta, joga o Êndio, vê se tá dando, vê se não tá, tá? Porque, às vezes, isso é o que de manhã que eu tô fazendo esse vídeo, às vezes a tarde muda tudo. Então, sempre tente aí e não perca as esperanças. Me dê o feedback, tá, se você conseguia. Porque eu tô vendo que algumas pessoas estão conseguindo, mesmo com essa informação, tá? Hoje já teve uma venda aqui. Porque quando alguém compra, eu sei, tá? Quando vocês compram aí, eu sei porque o sistema me avisa. Então, pode ser que você consiga, né? Vamos orar pra quem tá querendo adquirir alguma coisa, consiga, né? Então, mas eu venho informar pra vocês o que que tá rolando com a dona Rene, que ultimamente, né, ela tá assim, não sabe se vai, não sabe se volta. Eu vou informando pra vocês, tá bom? É isso. E vou deixar link pra vocês aqui embaixo. O link tá normal, tá tudo certinho. Mesmo que o cupom não entre, a venda é realizada com sucesso, sem o desconto, não é? E se você conseguiu o desconto, me avisa. Porque às vezes, né, o site, como eu falei pra vocês, pode dar, pode ter alguma alteração. Aproveita aí, né? Vai aproveitando, vai testando, depois vocês me avisam. É isso. Vamos partir pro próximo. Agora, mais uma vez, o look todo branco com blazer. Não tinha trazido blazer ainda, não é? Com essa calça. Esse blazer é maravilhoso. Ele tem uma textura diferente, não é crepe. Ele é um algodão, tipo... Aí, eu não sei explicar direito, mas ele é muito lindo. Olha só a textura dele. Eu sei que ele é algodão puro. Tem esses botões e ele é da Quartelle. Esse é o 42 e ele ainda tem esses bolsos aqui, ó, pra dar um charme especial. Alongado, acinturado, super elegante. Tem lapela, gola e ombreira. Maravilhoso, forradinho. Eu amo esse blazer. Pra completar aqui o look, eu coloquei o top. Que faz conjunto, não é? Vocês sabem o top que faz conjunto com a calça. De crepe também. O top é sempre no M. Gente, maravilhoso. Continuo aqui com a sandalinha. Aqui eu colocaria, sabe o quê? Colocaria uma bolsa branca, não. Colocaria uma bolsa dourada. Essa daqui em especial. Essa bolsa também, vocês aproveitaram muito. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Aproveitaram muito lá na Black Friday, que tava na lista. Olha como fica bonita. Ela é espelhada, inspiração prada. Então, ela é bem elegante mesmo. É uma bolsa aí, não é? De causar impacto. Ela é muito linda. Então, continuando o nosso bate-papo aqui. Não é? Porque eu falei no início do vídeo. Que esse vídeo ia ser diferente. Eu ia unir a moda com a curiosidade, né? Algumas informações a meu respeito. Durante a Black, uma das meninas me perguntou se eu trabalho só com o YouTube. Não foi só aqui, foi lá no Instagram também. As meninas estão curiosas, porque muita gente chegou recente no canal e ainda não me conhece direito. As mais antigas, não é? Não é Severina Martins, que é minha amiga aqui? Ela me conhece super bem. E algumas outras também, que são super antigas, também já me conhecem, já sabem aí da minha vida. Mas as mais novinhas, as mais recentes, realmente, né? Ficam me olhando nos provadores e despertam uma certa curiosidade a meu respeito. Como eu tô sem fazer vlog nem nada, então, só provador, 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 elas realmente ficam boiando, vamos dizer assim. Mas hoje eu quero, as que verem esse vídeo vão saber aí, que eu trabalho sim só com o YouTube e com o Instagram. E isso me toma aí 100% do meu tempo. É um trabalho bem árduo. É um trabalho que eu tenho que deixar vocês atualizadas. E é um trabalho que eu amo por demais. Eu gosto realmente de trabalhar com moda. É uma coisa que eu entendo, graças a Deus. Desde pequenininha aí, eu já fazia os meus desenhos de roupa, de moda. Sabe aquelas bonequinhas que a gente troca as roupinhas de papel? Eu já gostava daqui, desde pequenininha mesmo, eu já gostava. Porém, eu me formei mesmo em direito. Eu não fiz faculdade de moda, eu me formei em direito. E trabalhei como advogada por muitos e muitos anos, no centro do Rio. E trabalhava, trabalhava, trabalhava. E depois eu comecei a não ficar mais feliz com o ramo do direito. E eu fui trabalhar numa empresa, numa empresa na área administrativa, uma empresa de petróleo. Então, trabalhei lá como contratada. Não era concursada, era contratada. Passei sete anos lá e também comecei... Não, não estava muito feliz, não. Depois... Mas eu fui pra lá por quê? Pelas razões que dava carteira assinada, segurança, plano de saúde, entendeu? Então, por isso que eu fui pra lá. O que a advocacia não me deu. Porque era tipo autônoma. Assim como eu sou hoje, autônoma, não é? E é isso. Trabalhei por sete anos lá. Saí, montei a lojinha Angel Baby, que vendia roupas infantis. Vestidinhos maravilhosos e bonezinho e shortinho. Adorava o meu público infantil, as mamães. Fiz boas amizades lá. Trabalhei por sete anos numa galeria no centro de Niterói, onde tinha a minha lojinha pequitinha lá. E gostava bastante. Mas não tomava todo o meu tempo. Sobrava um tempinho, o que eu fiz? Vou trabalhar com a internet. Que eu tava começando a vir, né? Esses vídeos aí de YouTube. Eu comecei a seguir algumas meninas. Principalmente acho que faziam maquiagem, não é? Então eu pensei, ah, eu vou fazer provador. Aí fui fazer provador na Rene, na C&A. Fiz na Riachuelo. Fiz também na Marisa. Quem é das antigas sabe que eu fazia provador na Marisa também. Vocês foram gostando, foram gostando. O início do canal foi em 2013. Quando eu não fazia provador era só. Vídeo de consultoria de moda mesmo. E vocês já amaram. Dei mole, porque naquela época eu não pedia pra vocês se inscreverem, darem o like. E compartilhar vídeo. Todo mundo fazia isso. Eu não fazia porque eu não queria chatear vocês. Dei mole, acabei que muita gente via o vídeo e não se inscrevia no canal. Hoje eu sei que a gente tem que pedir mesmo. Senão não consegue a inscrita. E é isso, gente. Aí eu venho caminhando aí nessa jornada. Até que a Rene me notou ano passado. Me deu o cupom, o cupom Angel. A C&A também consegui entrar no programa deles, não é? De consultora. E eu tive o código de consultora da C&A, o Ursula Angel. E é isso. Eu venho aí nessa vida. E tô feliz. Toma todo o meu tempo. Mas eu gosto de trabalhar com moda. Gosto de informar aqui vocês. A dar dicas de moda. E a ter essa interação aqui no... Tanto aqui no YouTube como no Instagram. E tô realizada. Tô feliz. E outra coisa também. Vai ficar longo. Já tem seis minutos eu falando, né? Outra coisa também que me pergunto. Como é que tá o meu namoro aí com o meu gringo, não é? Pra quem não sabe, o meu namorado é italiano, Fabrício. E a gente não se vê desde 2019. A gente ia se ver no finalzinho desse ano. Isso em novembro. Mas a empresa dele não liberou. Ele trabalha na Toyota. E a empresa não liberou e ficou pro ano que vem. Tá? Início do ano que vem. Talvez a gente esteja juntinho de novo. Mas é um relacionamento que a gente se fala todo santo dia. Somos dois maduros, digamos assim. Eu vou fazer 50. Ele tem 53. Então não tem por que ter medo. Não tem por que ter ciúmes e inseguranças. A gente é super de boa. A gente é super, sabe? A gente sabe o que quer. A gente já se escolheu e vamos em frente. E tá tudo bem. É isso. Então relacionamento check e profissão check. Tá tudo certo. Quero agradecer aí as meninas mais uma vez. Até por terem curiosidade. Porque se tem curiosidade é porque tá gostando da Angel, não é verdade? É isso. Falei, né? Falei de tudo do look. Vou deixar os links aí embaixo, tá bom? E é isso. Vamos pro próximo. Agora nosso último lookinho. Colocar uma cor aqui pra vocês, não é? Um verde com branco. Lindo. Branco combina com todas as cores, não é? Não tem nem o que se discutir. Coloquei uma sandália de salto também, de tira. Tudo da Rene, gente. Só que essa sandália eu acho que não tem mais. E o combo aqui de blusinha com top, que é o primo conjunto, né? Do branco. E não ficou bom, gente? Ficou ótimo, não é? Trouxe uma cor aqui pra tudo muito branco. A gente traz uma corzinha. Eu amei esse look. A blusinha também na M. Top no M. E a calça eu já falei. É isso. Espero que a seguidora que tenha me pedido o lookinhos com a calça branca tenha gostado. Que ela veja esse vídeo, né? Porque ela foi a primeira que me pediu. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem de olho no primeiro comentário. Aquela história, não é? Eu conversei com vocês mais cedo. Fiquem de olho no primeiro comentário pra ver as promos da nossa Rene. E a situação do cupom. Não esqueçam de tentar. Sempre tentem. Pra ver como é que ele tá se comportando. E é isso. Mais alguma coisa que eu esqueci? Ah, qualquer dúvida ainda com relação à minha vida pessoal, pode perguntar aí embaixo. A Angel não se chateia com nada. Pode perguntar. E futuramente eu venho e respondo sem problema. Ah, eu esqueci, né? Às vezes vocês me perguntam também se eu moro com meus pais. Sim, eu moro com os meus pais. Até casar. Porque um dia a Angel quer casar com o Fabrício, não é? Mas eu moro hoje em dia com meus pais. Vocês conhecem a minha mamis, não é? Vocês amam a minha mãe. Moro aqui com os meus pais. E é isso. Pelo menos eu acho que eu já disse tudo, não é? É isso, gente. Vou tentar fazer mais vlogs aí. No mês de janeiro, que é um mês mais tranquilo. Já acabou Natal, Réveillon. Talvez eu faça mais vlogs em janeiro. Aí eu vou falando mais coisas ao meu respeito. Beijo no coração. Gratidão sempre. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.